E olha, a gente já começa com informações sobre as chuvas aqui na capital. A nossa repórter Aline Aragão já está aqui posicionada no telão do BG. Olha, Aline, chuva sempre traz alívio para muita gente por conta do calor. Ontem mesmo fez muito calor aqui na capital e em algumas cidades do interior, mas também a chuva traz alguns transtornos, acaba provocando alguns transtornos. Qual o seu destaque hoje? Bom dia, Aline. Bom dia, Tamires. Bom dia para você que assiste ao Balanço Geral. A chuva, sim, é muito bem-vinda, Tamires, como você falou, mas infelizmente acaba trazendo alguns transtornos para algumas pessoas. Olha só esse cenário onde eu estou, né? Seria uma foto muito bonita. Estou sentada em uma árvore. Uma pena é que essa árvore está no chão. Abre a imagem, Cleones, para a gente mostrar. A gente está aqui no bairro Industrial e essa árvore tombou com a força da chuva aí das últimas horas, de acordo com a Defesa Civil de Aracaju. Choveu em Aracaju 30 milímetros nas últimas seis horas, na maior parte da cidade. Somente no Rubalo foram 50 milímetros de chuva nesse mesmo período de tempo. Então a gente acaba tendo aí, sim, muitos transtornos, porque a cidade não comporta muito volume de água em um curto espaço de tempo. Essa árvore aqui, na calçada dessa casa, imagina só o perigo. Imagina só se ela tomba para o lado da residência. A gente ia ter problema com a rede elétrica, porque ela ia atingir toda a fiação e poderia causar um estrago maior aí, derrubar a residência. Mas graças a Deus, Deus colocou a mão nesse momento e fez com que ela tombasse para o lado da avenida. E mais uma vez, Deus ajudou porque não estava passando ninguém. De acordo com a informação aqui do morador, Tamires, a árvore tombou por volta de uma da madrugada. Desce com cuidado, Cleones. Olha só a situação que ficou aqui, a calçada, a raiz aqui toda exposta. A gente observa aqui a cratera que ficou embaixo da árvore, uma árvore grande. Dá pena. Por que eu falei que era uma foto bonita? Se a árvore estivesse em pé ou estivesse no alto, sentada, apreciando a paisagem. Mas infelizmente a gente observa essa gigante no chão e é lamentável sim. Eu vou conversar com o Sr. José Iolando, que mora aqui na casa, para ele tentar falar para a gente o que aconteceu. Sr. José Iolando, bom dia para o Sr. Bom dia. Bom dia. Ele estava me contando, Tamires... Vem para cá um pouquinho, Sr. Iolando. Ele estava me contando, Tamires, que percebeu essa árvore inclinar na semana passada. entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para informar, olha, há um risco de tombamento da árvore. Ela pode cair, pode trazer perigo para a minha família, mas isso foi sexta-feira da semana passada. Ninguém apareceu aqui, Sr. Iolando, bom dia. Bom dia. Ninguém apareceu aqui, né? Eu já tinha informado, aí não vieram, aí eu liguei outra vez. O rapaz disse que já estava ciente da situação aqui da árvore, do perigo, né, que ela representava. É, exatamente, que ela representava. Eu digo, ele está sujeito, ela caiu por cima de uma pessoa, né, está botando em risco a vida do pedestre e também do trânsito, entendeu? Aí ele disse para mim, é, o bombeiro já está ciente da situação. Bom, então, não apareceu ninguém, o que aconteceu? Ela virou. Com essa forte chuva aí da madrugada? Da madrugada, né? Ainda bem que não foi à noite e não ia passando ninguém. E a pessoa se viesse passando alguém, né? Na hora o senhor ouviu o estrondo, como é que foi? Não, eu não escutei não, porque eu estava dormindo lá no quarto do fundo, entendeu? Eu não escutei, mas minha filha aqui escutou, né? Tinha uma senhora aqui na frente, ela disse que ouviu barulho por volta de uma da... Barulho, exatamente, foi. Ela disse que ouviu um barulho bem forte. Bem forte, e daí, quando nós vimos, ela estava virada já. É isso, Sr. Iolando, muito obrigada, tá, pela atenção do senhor, um bom dia. Eu conversei, a filha dele, a esposa também, me disseram, Tamiris, que ouviram o barulho, mas que elas não se assustaram, porque já estavam esperando que a árvore caísse. É tanto que o Sr. Iolando alertou o Corpo de Bombeiros, ligou para o Corpo de Bombeiros desde a semana passada, informando sobre o perigo, né, que estava representando aqui essa árvore, que hoje, infelizmente, a gente vem e mostra aí. Sr. Iolando acabou perdendo a sombra na calçada dele. A esposa, vou falar com a senhora, vou ir pertinho da senhora agora. Como é seu nome? Lúcia. Dona Lúcia, o nome da minha mãe, bom dia para a senhora, quer dizer que a senhora ouviu o barulho? Ouvi, era na barra de uma hora da manhã, foi na hora, bem pertinho dos trovão. Mas não se assustou? Não, não, porque a gente já estava esperando. Mas não teve medo dela cair por cima da casa da senhora? Não, porque ela já estava pendida para lá. Aí não dava para pender para cá. Perdeu a sombra? Foi, foi a grande sombra. Agora é o sol. Mas Deus sabe o que faz, né? Mas está bom. Obrigada, dona Lúcia, bom dia para a senhora. Está vendo, Tamires? Ela não se assustou porque já estava esperando e que uma árvore estava inclinada para o outro lado, né, então ela já esperava que não fosse cair para a residência. Eu vou mostrar como está a rua. Me lembra o nome dessa rua que eu esqueci? Rua Altamira. Rua Altamira, é a Avenida Altamira. Muita gente aproveitava a sombra dessa árvore aí, uma árvore grande, né, olha só, frondosa, trazia muita sombra aqui, muita gente aproveitava. Mas agora, infelizmente, ela está no solo, tomando aqui metade da pista, você que está vindo de socorro aqui, né, quem vem de socorro, sentido centro de Aracaju, passa por essa avenida, do bairro Porto Danta, dessa região Coqueral, Porto Danta, Nossa Senhora do Socorro, fica depois do moinho. Você que está vindo do Porto Dantas, logo depois do moinho, é sentido centro de Aracaju, a árvore está na metade da pista, aproveito para alertar a defesa civil, ensurbe, né, que quem faz a retirada da árvore, SMTT também, porque metade da via está comprometida, a gente viu agora, o semáforo liberou a passagem de veículos, e a árvore está na metade da via, os veículos precisam ter atenção, eles estão passando aqui, muito pertinho dessa árvore, ó, já acabam tomando como surpresa, eles vêm e acabam afunilando a avenida neste local aqui. Então fica aí o alerta, SMTT, ensurbe para remoção, defesa civil, eu não sei se precisa avaliar aqui a situação na calçada, mas faz parte aí dos estragos provocados pela chuva durante toda a madrugada. Também, Iris, como eu disse, na capital, em boa parte da cidade, segundo a defesa civil, foram 30 milímetros, na região da zona de expansão, no Rubalo, foram 50 milímetros em apenas 6 horas. Chove em todo o estado, já liguei para a Graco Cardoso para saber se está chovendo, chove também no sertão do estado, teve gente que ouviu aí durante a noite muitos trovões, então chuva forte, chuva com trovoada, ela é bem-vinda sim, mas infelizmente a gente tem esses fatos aí, esses transtornos que acabam acontecendo quando essa chuva vem em pouco tempo e muito forte. Tá, Miris? Verdade, Aline, obrigada pelas informações. Olha, nós estamos aqui impressionados, viu, Aline, com o tamanho dessa árvore e, sobretudo, com a informação que o morador deu para a nossa equipe de reportagem. Um alerta foi feito, foi pedido que o Corpo de Bombeiros estivesse aí presente, mas infelizmente o Corpo de Bombeiros não chegou a tempo, houve a queda da árvore, que bom, graças a Deus, ninguém sofreu nenhum prejuízo, ninguém estava passando no momento da queda e agora, como a Aline falou, a gente aciona aí os órgãos públicos. Alô, em Surb, vamos fazer a retirada da árvore, durante o nosso programa nós vamos tentar entrar em contato com a assessoria para fazer a remoção urgente da árvore, para que não haja risco de acidentes e outros transtornos. Imagens ao vivo do Cleone Santos, obrigada, Aline Aragão.